Então my friends, estou aqui para mais um vídeo e como sabem, ou menos vocês sabem há cerca de dois dias ou um dia, ontem ou ontem foi o aniversário de 4 anos desta série verdadeira chamada Stranger Things exatamente, então mano, esta série marcou-me muito muito mesmo e então eu não podia ficar parado e não fazer um vídeo sobre esta série sobre tudo que esta série passou e tal pessoal, sobre como tudo começou e com os meus queridíssimos Duffer Brothers conseguirem fazer esta magnifica série que digo já como eu disse no meu vídeo top das top 10, das minhas 10 séries favoritas sejam assim que está lá em primeiro top 1 por isso já, vamos lá para o vídeo e bora pessoal, então começando aqui eu digo, eu comecei a ver esta série se não me engano, no outono de 2019 exatamente, no outono de 2019 passado alguns meses, 3 meses para isto que a terceira temporada foi lançada que para quem não sabe a terceira temporada foi lançada no verão de 2019, 4 de Julho mais precisamente que foi no dia da independência dos Estados Unidos portanto, que há uma parte da série que se passa nesse episódio eu já sei que se passa nesse tipo eu comecei a ver eu não vi tudo seguidinho, eu não maratonei tudo a primeira temporada eu maratonei tudo mas foi tipo, eu só vi aquilo eu estava muito intrigado eu já tinha visto o início de 2015 mas não me intrigou não me mastigou muito com a terceira temporada e depois eu fui ver e tal aquela cena, estão a ver porque eu tenho a mim mas que são muito fãs muita gente está me tendo a recomendar então eu fui ver, estão a ver pronto, e eu digo a primeira temporada eu disse que série mano que série épica a série maldinha meu deus tipo eu fiquei assim e no final vai ter spoilers isto quando a Eleven vai ter spoilers, aviso já quando a Eleven tecnicamente desaparece até me deu um ataque de coração eu estava quase a morrer até eu não queria nada que acontecesse isso com ela, coitada mas e ai pessoal depois na segunda temporada já tivemos uma bandida mas continuando eu então ai estou a contar a minha história com o Stranger Things então ai eu parei de ver a série estão a ver? parei não eu dei um tempo porque a primeira temporada eu queria dar um tempo até que aconteceu eu também fui ver lá a casa da papel e ai pessoal a casa da papel aqui chamada que também adorei eu bem disse eu disse nessa altura que adorei a série eu vi as 3 temporadas todas a casa da papel nessa altura seguidas não parei porque eu vi mas eu continuava a dizer que Stranger Things pelo menos na primeira temporada continuava a ser a minha série favorita e foi só melhorando mas a segunda temporada eu comecei a ver eu não sei bem quando eu acho que também foi lá para Novembro por aí novembro e é por aí novembro e adorei adorei mesmo a segunda temporada trouxe um lado o monstro o vilão eu amei mesmo o vilão ok foi é das melhores coisas do mundo o vilão o vilão da segunda temporada os personagens tiveram uma grande evolução a volta da Eleven foi awesome e mais uma vez o Will a sofrer o Will a sofrer o Will é que sofrer sempre ele sofrer coitado do meu coitado do puto mas também acrescentar uma personagem nova a Max que eu digo eu não gosto da Max ok eu não gosto de nada da Max digo já eu não gosto da Max na segunda nem na terceira temporada eu não gosto das três temporadas da Max ok não gosto sorry quem é a fan da Max sorry for death mas ela não vai muito comigo estão a ver ela não se encaixa muito comigo é é é é ela e o Mike mano este eu agora estou a fazer aqui relações mano o Mike meu Deus o Lucas é aquilo mais ou menos depois tipo o Dustin top mano é a minha é a minha postagem de perfil na Netflix top 11 também tops ao menos best é o melhor personagem de certeza mas sim mais profundamente é o melhor personagem o Will também gosto é do Will o Mike o Mike pode morrer na próxima temporada a sério é preciso ah é preciso de algum personagem morrer a sério e é preciso adicionarem um personagem novo um novo porque eu quero que adicionem um personagem novo ao grupo que também seja das experiências científicas tem de adicionar é com um novo poder mas eu tenho muitas ideias naqueles se quiserem que eu teorize teorize sobre isso também digam aí nos comentários mas continuando pronto eu acabei a segunda temporada gostei imenso deu-me ainda mais pica de ver a série se calhar agora eu assisti quando eu assisti a série eu gostei mais da segunda temporada do que a primeira ok mas agora eu acho que não eu não mas antes quando assisti a primeira vez eu diria que a primeira era melhor a primeira marcou-me mais estão a ver? a primeira marcou-me mais depois O que é que se passa é no verão de 1800, no verão de 1800, no verão de 1986 é onde se passa a sério, e os personagens passaram 2 anos e os atores cresceram muito a sério, agora eu estava na fase da adolescência e eles cresceram muito, principalmente o final de voto está muito alto. Apesar de eu criei que ele morra, não é sério, eu gostava que algum personagem morresse, agora digo-vos bem, era fixa aquela cena, porque o Hopper esqueceu, aquilo não foi nada, o Hopper aquilo não foi nada, quem não sabia que o Hopper ia estar vivo, diga-me alguém que diga assim, está morto, diga-me alguém que chorou com a morte do Hopper, tipo, chorou com a morte do Hopper e pensou mesmo assim, ele está morto, pode ter ficado triste, pode ter ficado emocionado, Mas agora pensar que ele está morto, meu Deus, isso seria tipo a última hipótese do que lhe poderia ter acontecido, ele até poderia ter ido para a lua, era mais provável do que ter morrido a sério. Porque é muito seguro a sério de trânsito assim, se eu entender, em nível de matar personagens, podiam basear-se um bocado em La Casa de Papel, estão a ver? Podiam, podiam, podiam só um acesso um bocado, tipo, ali, tal como aconteceu em La Casa de Papel, matam muitos personagens, eu não vou dar spoiler, ok? Mas matam personagens, isso aí é facto, mas já, bora continuar? Eu diria que a terceira temporada foi a melhor, já digo-vos desde já, foi a melhor temporada, e pessoal, o segredo de Stranger Things também é uma coisa, Stranger Things adequa-se muito a cada faixa etária, ok? Stranger Things adequa-se só de adolescentes para as crianças, somos nós, não é? Nós identificamos com os miúdos, sem ser a parte de, tipo, matar monstros e viajar por outras imensas, tipo, dessa parte não se identifica um quadrado, acho que ninguém se identifica com essa parte, de quem se identifica. Pronto, depois, os adultos, adultos que vêm, tipo, ou, não, os jovens adultos, tipo, faculdade, estão a ver, tipo, essas cenas já com o Vicky Talano, pronto, viram-nos visto, talvez, com o Steve, o Jonathan, o Nancy, estão a ver, pronto, com essa parte. Depois, muitos adultos também têm o Hopper, a Joyce, esses personagens também é dos todos, os mais bem desenvolvidos, eu sou do Semerade, isso, tem esses personagens, que é Anderstein, pronto, e a maior parte vai estar também para os mais velhos, tipo, por 40 anos, para aí, também por uma questão de nostalgia da época, dos anos 80, que eu diria muito, eu não vivi lá, mas pelo que eu ouço, está muito bem retratado em Stonehenge, dizer que, pessoal, na terceira temporada está muito bem retratado, principalmente aquele centro comercial está lindo, malta, a sério, mas eu olho para aquilo, para mim, aquilo é um paraíso, a sério, aquele centro comercial está muito top, mesmo, e, por isso, já, depois, tivemos o Billy, na segunda temporada de este, que é o maior sacana de todos os tempos, ok, Billy, vai passear a sério, agora, nesta temporada, ele tornou-se, entre aspas, o Villador, não teve culpa, não teve muita culpa, coitado do Billy, e eu já disse que ia dar spoilers, mas depois, ele, mano, quando ele salvou a Eleven, ok, esse momento foi, tipo, a redenção total dele, tipo, foi a redenção e mais, ainda mais um ato de risco, tipo, eu sou capaz de dizer que o Billy é, é dos meus professores favoritos, ok, muito obrigado, thanks Billy, ok, muito obrigado, Bob, amanhã as fizes, Bob, Bob da segunda temporada, é, também as fizes, mas, deixa para lá, fiquem lá para cima, ok, e a, 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 a cara da Rússia foi muito top, eu gostei muito, da história da timeline, do Dustin, com, a, com o Steve, ou, lá, a outra miúda, lá, também, com a irmã do Lucas, a do Emma, já que ainda se, para descobrir os segredos russos, os segredos soviéticos, foi, foi uma sacada brilhante, de, dos Duffer Brothers, estão a ver, fui, brilhantemente brilhante, estão a ver, por isso, já, achei muito, Ou mesmo Essa parte E de resto No final, menos o final é de tirar o fogo Menos eu quase gostaria É sério, o final é muito emocionante Mesmo nessa agenda do hopper Toda a gente a despedir-se E que deixa muito espaço Para teorizar teorias Teorizar teorias Sobre o que vai acontecer na quarta temporada Que infelizmente Devido a A este vírus chamado COVID-19 Vai ser adiado Por bastante tempo Diria que sai no primeiro trimestre Trimestre De 2021 Em 2020 não sei Em 2021, talvez Mas lá está, dois anos de intervalo Ok Mas pessoal, também Saúde em primeiro lugar Agora fiquem em casa Mas Já está aí A minha história com Stranger Things Também Eu tenho livros de Stranger Things Ok Se quiserem um dia mostro Os vídeos Já agora também Sigam-me aí no Instagram Eu meti aí nos meus stories Uma citação Um agradecimento Pelos momentos que a senhora me trouxe E para ver a série Pelos quatro anos da vida Eu meti aí nos meus stories Para quem não sabe Tem sempre na descrição É da Andarscore Vasco Andarscore Zero Por isso Se há sim Pessoal Também subscrevam No meu canal De gaming De gameplays Aqui eu também falo de jogos Mas lá é mesmo Gameplays Que eu jogo mesmo Está aí na descrição Também Prince VV Por isso se há Pessoal Também passem lá E subscrevam Para quem não está mais De ver Jogos Jogos a ser jogados Gameplays Espero que Acho que vai gostar Porque eu também Eu também Eu também Pessoal Por isso se há Foi esse Foi esse vídeo Basicamente Ok Foi esse Por isso Se vocês não viram Os três assim Estão a perder Mesmo muita coisa Ok Estão a perder Realmente Muita coisa A série Veio Vejam Que vocês vão Adorar Seja de que Faz de Itália Foram Mesmo A adultos Mas meus pais Eles viram Seja assim Comigo Eles gostaram Quando eu vi A segunda vez Eu vi com eles Porque estava Super legal Que eu ia ver E tipo Eles gostaram Bastante Da série Apesar de ser Ficção Eles não ligavam Muito a isso Porque ela vai A filmes Tipo Drama sério Então é isso Eu gosto De todos tipos De filmes Acho que o filme Seja bom E E E Eu fico focado Nele Que me Como é Quer dizer Me choque Me marco Eu gosto De todos os filmes Também trouxe aí O meu top 10 Filmes A minha lista De filmes Favoritos Também está aí No canal Podem passar lá Para ver Não é E pessoal Está aí Vou acabar o vídeo Por aqui Subscreva-me no canal Se não estão inscritos Siga-me no Instagram Então é isso pessoal Então é tudo O resto de um dia E sempre que é mesmo Próximo vídeo Subscreva-me no canal Então é isso pessoal